Não pode botar marcando Chamada de índia de Sandra Volta, volta, volta Ô Luiz, Rafael, volta rapaz Ô Luiz, volta meu filho Recompou a zaga meu lindo, não aguenta mais não é? Vou atirar, vou atirar Calma, calma, bola pra frente, bola pra frente Vai Luiz Vai, Taylo É sua, Taylo Aê Foi falta, pai Você der o bom da via, rapaz, você é doido? Minha zaga não é pra subir toda não, rapaz Ô Henrique Luan Fica um pouquinho aí, Alex Segura essa zaga aí, Alex Isso, Alex Quem manda a zaga é você, Alex Quem manda aí é você Mas quem manda aí é você, rapaz Qual foi? Qual foi aí?